O TEMPLO CONSTRUÍDO POR SALOMÃO Este capítulo descreve o templo construído por Salomão. O santuário tem cerca de 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. É revestido com madeira de cedro e coberto com ouro. O santuário interno media 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e era separado do santuário por uma cortina. Dentro do santuário interno havia dois querubins esculpidos, também revestidos de ouro. Cada um deles tinha uma envergadura de cerca de 2 metros e 25 centímetros e suas asas se tocavam entre si, fazendo uma cobertura sobre o tabernáculo. Deve ter sido um espetáculo. Salomão seguiu o que havia sido sonhado por seu pai e determinado por Deus. Construiu o templo. O sonho que seu pai sonhara, o filho agora estava realizando. Se bem que os filhos não precisam necessariamente realizar os sonhos dos pais, há planos e sonhos que não são de uma pessoa, mas sim de um povo. Afinal, a construção do templo implicava em adoração, em reconhecimento do Senhor e o de Deus. E sabe de uma coisa? Isso valia para Davi, mas também valia para Salomão. Valia para eles. Pai e mãe, inculquem no coração dos filhos o desejo de sonhar os sonhos de Deus, realizando o que Deus deseja que seja realizado. Que Deus abençoe você na sua tarefa de passar a tocha da verdade, da adoração, da palavra de Deus para toda a sua família. Um ótimo dia para todos nós.